...religiosas na Semana do Índio e ao vivo, rock e música eletrônica se fundem no ritmo da banda mineira elétrica. Os índios vão discutir propostas para o projeto de lei do Estatuto dos Povos Indígenas. O encontro será a Rua Cisos, número 15, no bairro Juliana, em Belo Horizonte. A exposição fotográfica pode ser vista até o dia 6 de maio, no Centro de Cultura Nancy em Araújo, a Rua Padre Marinho, número 60, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Dois anos de trabalho e o primeiro CD. Essa é a trajetória da banda mineira elétrica. A banda está ao vivo com o repórter Jacinto Salviano. Jacinto. Pois é, Guilherme, eles vão comemorar o show dos dois anos com o show 0800. São shows de graça aqui na Três Lobos e que eles também vão gravar o clipe da música Para de Falar e Faz. É um puxão de orelha na gente, ó. Vamos ouvir o Para de Falar e Faz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa música é um puxão de orelha, né? É, eu acho que é um puxão de orelha em todo mundo, né? Não apenas os políticos, né? Mas a gente também, né? Tem que parar de falar e fazer. Tem que parar de falar e fazer, pô. O disco, vamos falar com o Rogério Vaz. Rogério, o que mais tem nesse disco aqui? Bom, além das músicas, né? São 13 músicas da banda, mais um remix da Trouxe Sem Grana, né? A música da novela. E tem uma faixa multimídia, né? Com videoclipe, tem 4 MP3 da banda. É vários loops, né? Várias brincadeiras. Muito legal. Eu subi, vim pra cá pra fazer o Vivo Ouvindo o CD e uma música que me chamou a atenção. É o Camelô do Bozó. Vamos ouvir um pedacinho do Camelô do Bozó. Vamos lá. Vamos lá. É, tá aí. O que mais que a gente pode ouvir desse CD que vai ser tocado nessa festa 0800 hoje à noite? É de graça a festa, né? É uma música muito bacana, é Tô Sem Grana, né? Que tá aí, foi na novela Hugo e tal. E a gente tá com um videoclipe aí há 9 semanas no Top TVZ. E aí a gente vai tocar no show. Vamos ouvir um pouquinho então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O show é hoje, 3 pontos, metas 10 da noite. A cara é franca. O show é hoje, 3 pontos, metas 10 da noite. O show é hoje, 3 pontos, metas 10 da noite. O show é hoje, 3 pontos, metas 10 da noite. O show de hoje da banda elétrica é na casa de espetáculos Três Lobos, na Avenida Raja Gabalha, a região centro-sul da capital. E o Bom Dia Minas está terminando. No programa de hoje você viu que um grupo de sem terra passou a noite acampado na Assembleia Legislativa. Viu também que o misto do Cruzeiro empatou com o Emelec no Equador, mas manteve a liderança do grupo na Libertadores. E o Atlético, o Atlético em frente... E aiki lâarte 2 pontos, mitas ... E o Atlético é hoje.